Fala aí galera, Felipe Roçuca aqui, uma vista espetacular numa montanha aqui na Itália fazendo um pouco aqui, praticando um pouco de snowboard a minha prancha tá aqui atrás, minha tabla em espanhol queria gravar esse vídeo aqui pra vocês e aproveitar a oportunidade também pra explicar pra compartilhar um pouco aqui da viagem, que muitos de vocês sabem que eu tô viajando e também pra ensinar alguma coisa em português, é claro, ok? muitas pessoas perguntaram aí qual é a diferença entre botar, tirar e colocar botar é uma forma informal de dizer colocar, ok? é mais informal, então você fala eu vou botar minhas coisas aqui em cima da mesa, ok? ou também é muito conhecido que você fale é muito comum que você fale, eu vou botar uma música melhor pra gente escutar aí bota uma coisa mais animada aí, bota uma música, ok? esse é o mais comum que a gente fala e você tem tirar, ok? lembra tirar é de retirar alguma coisa de algum lugar então não confunda com espanhol que tirar é jogar, ok? jogar é jogar alguma coisa tirar, ah eu esqueci de falar isso, jogar também, ok? tirar, botar, jogar e pôr, beleza? então você pode tirar alguma coisa de algum lugar, você retira alguma coisa de algum lugar você pode jogar alguma coisa, ok? você pode jogar futebol, ok? mas eu posso pegar essa neve aqui fazer uma bola de neve, uma bola aqui e pum, jogar, ok? isso é jogar, beleza? outra também seria o botar, que é o informal, você bota alguma coisa em algum lugar e colocar formal, beleza? então espero que tenha ficado claro, esqueci alguma coisa esqueceu, estou tão emocionado aqui que estou nessa montanha aqui, minha mão está gelada pra caramba está fazendo muito frio aqui em cima, mas pelo menos tem esse sozão aqui que está esquentando alguma coisa mas só abrindo espaço aqui pra compartilhar essa vista aqui, ok? se liga galera muita gente fala que, ah, viajar é muito caro, não sei o que e tal, mas sabe de uma coisa? manter um carro é muito mais caro, manter uma casa é muito mais caro tem muitas coisas que são muito mais caras que você viajar, ok? então o que eu faço, que outras pessoas já sabem que eu faço, que eu gosto de viajar mochileiro, gosto de estar passeando pelo mundo, não tem um lugar fixo pra morar nesse momento mas eu prefiro mil vezes poder desfrutar dessas coisas, da natureza eu que sou apaixonado pela natureza, do que ter um carro ou de ter uma casa, ok? isso aí eu posso fazer em qualquer momento depois, depois, lá quando eu estiver com 50 anos, aí eu faço isso mas agora eu tenho que aproveitar que eu tenho saúde, ok? então, voltando, você vai usar tirar pra retirar, botar pra colocar colocar pra colocar, como espanhol, por, que é o verbo por no infinitivo pra colocar alguma coisa, eu vou por isso aqui em cima, é mais formal ai caralho, meu irmão tá cansando eu tô sem luva nessa mão tô tostando aqui, mas tá queimando de frio então é isso aí galera, eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco da viagem ensinar alguma coisa em português até o próximo vídeo, vou descer essa montanha aqui agora espero que eu não caia, porque se eu cair eu me ferro todo eu tô com a mochila nas costas daqui e é isso aí, valeu? abração, até o próximo vídeo fica atento aí, compartilha se você aprende com meus vídeos deixa um comentário fazendo uma frase com botar, com pôr, com tirar e com jogar ok? arremessar alguma coisa, jogar, beleza? vou nessa galera, aqui tá esperando aqui pra dar uma volta falou, tchau tchau